Emenda da Câmara nº 1, de 2018, do Projeto de Lei do Senado 186, de 2015, nº 6.901, de 2007, do senador Cássio Cunha Lima, que altera o artigo 17 da Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011, para dispor sobre o limite de aquisição de leite no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos PAA. Aparecer sobre o nº 10, de 2018, do C.R.A., senadora Anamélia, foi favorável à matéria, tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 580, de 2018. A discussão da emenda da Câmara em turno único, não há inscrito. E eu, sinceramente, lamento, senador Cássio, que você não tenha sido por mim, inclusive, solicitado, para que a gente não permitisse que leite em pó, fabricado em outros países que ninguém sabe como, esteja sendo diluído, inclusive no meu estado, o estado do Ceará, e sendo vendido como leite in natura. Eu acho que podia ser um passo importante para que a gente pudesse proibir que leite em pó se tornasse leite in natura. Leite em pó é leite em pó, vai ser vendido como leite em pó. Agora, se tornar como leite in natura é uma perversidade com o micro e com o pequeno produtor de leite, principalmente do Nordeste brasileiro, que é a sua própria sobrevivência. Portanto, eu estou aprovando o projeto de V. Exª aqui com muita honra, mas acho que eu penquei, porque inclusive podia ter feito uma emenda para não permitir que leite em pó vire leite in natura, prejudicando milhares, milhares de agricultores que fazem daquele leite in natura a sua própria sobrevivência. Então, eu vou, não há quem queira discutir, eu vou encerrar a discussão. Está encerrada a discussão. Passa-se a votação para os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam votarem. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. A matéria vai à sanção presidencial e será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados. Passa-se.